Fala galerinha, bora falar sobre um assunto chato que aconteceu há poucas horas atrás no Big Brother Brasil que está repercutindo muito na internet envolvendo Marcela, Thelma, que não está sendo citado na matéria, mas Gisele e Gabi Martins. Embora Gabi foi a mais muda de todas as três, também quem cala consente, né gente? Vamos lá, como vocês leram aí, a Marcela e a Thelma brincaram sobre enterrar o Babu, né? E causaram revolta na internet. Como assim enterrar o Babu? Vocês vão entender. A hashtag Babu merece respeito está no Strangtrops do Twitter. Pelo jeito a fada sensata não está aprendendo, né gente? Sem limites a bichinha. Uma conversa na madrugada do BBB20 entre a líder Thelma e Marcela causou a revolta em muitos telespectadores e internautas. Sentadas no quarto do líder com o Gabi e Gisele, elas fizeram uma brincadeira de mau gosto sobre enterrar o Babu. Marcela, palavras dela. Aqui tem um pedacinho de grama que está solto. É só levantar e levantar o corpo do Babu. Thelma soltou. Mas que horror, dando risadas. E logo emendou. Tipo aquelas que asfixia, eu acho mais fácil. Dizendo que se elas matassem o Babu, deveria ser com asfixia. Que é sufocar a pessoa até ela parar de respirar. Olha o nível da coisa, né? Aí depois a pessoa não sabe por que sai, né gente? Desnecessário, sabe? A Thelma está mostrando um lado dela bem desnecessário, sabe? Sabe, gente? Não tem necessidade disso. Eu estava até gostando da Thelma recentemente essas semanas, mas ela... Sabe, a liderança parece que se ela fez alguma coisa na cabeça dela. Ela brigou com a Frai. Agora falou isso, sabe? Ela como uma negra. Eles são os únicos dois negros. E ela... Sabe, embora ninguém fala lá dentro, mas a gente vê claramente que tem ações. Da Ivy, da Marcela e até de outros participantes que contam o Babu, que é racismo. Mas como ninguém lá tem coragem de falar, né? Aliás, as únicas pessoas daquela casa que parecem que realmente viram o discurso do Titi e parecem que entenderam foi a Manu e a Rafa. Foi as únicas, as únicas que parecem que entenderam. Entendeu? Enquanto todas as outras meninas estavam falando Ai, não, é porque... Ai, eu não entendo porque ele saiu. A Manu chegou e falou Ele saiu por quê? Porque o Tiago falou o quê? Que as condutas dele, que vocês passavam pano na cabeça dele. Foi a única que teve um nível de inteligência que percebeu que o Tiago quis dizer. Porque as outras estavam lá Ai, ele saiu por quê, meu Deus? Eu nem sei. Ah, gente. Por favor, para, né, Marcela? Para que tá feio. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Palavras da Thelma Mete a almofada durante a noite. Ai, que horror, mas é isso que eles devem pensar que a gente fala deles. Complicado, gente. O fato das duas ainda serem médicas causou mais ira nas redes sociais. Enquete de vários portais aponta que as fadas sensatas têm caído cada vez mais na aprovação do público. E que depois da demissão de Daniel na noite da terça-feira, 24, Marcela agora é a preferida do público para sair. Vai recontrar seu amor aqui fora, bebê. Ai, gente. É complicado. Olha só. É o que eu acho. Muitas atitudes da Ivy e da Marcela são racismo velado. Você que não sabe o que é racismo velado, eu vou te explicar. Racismo velado é quando você tem um racismo, você não se considera racista. Mas mesmo assim você tem atitudes e falas de uma pessoa que é racista. Então é um racismo velado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que às vezes você não é nem na sua natureza ser racista. Você não se considera ser racista. Mas as suas atitudes, suas falas, e querendo ou não, as pessoas às vezes tentam desculpar assim, Ah, é porque está com os amigos, falou sem pensar. Ninguém, gente, eu acho isso um absurdo as pessoas falarem. Ah, ela falou sem pensar. Tipo a Manu Gavasso. Embora eu goste da Manu, eu sei que aquela fala que a Manu falou foi racista, sim. Aquela frase que ela falou do Daniel e da Marcela, que a cor deles, o negócio lá que ela falou, combinava, sabe? A cor deles combina, quando não é a cor que tem de combinar, e sim o amor entre eles dois, sabe? Que tem de combinar. Eu sei, mesmo gostando da Manu, eu sei que essa fala dela, infeliz ou não, foi considerada como racista, sabe? E assim, a Ivy fez umas brincadeiras com o Babu, que vem revoltando já a internet, sabe? Tipo, quando o Pyong ainda estava na casa, que ela pegou um pente, um pente com o Babu, que é especial como o Pyong realmente classificou. É um pente especial, um pente diferente dos outros, porque é um pente feito para escovar o cabelo do Babu, sabe? E ela ri, debochando, dizendo que nunca viu esse trem na vida dela. Ah, meu amor, vai se fazer de gata-sonso, de caipira-pirapora em outro canto, né? A Marcela também veio decepcionando. A Marcela já se decepcionou. Com o Daniel, e agora vem falar isso. Sim, sim, eu acabei falando, não tinha me esquecido. As pessoas, elas lutam, desculpa, é porque tá com os amigos, porque tá no... Esqueceu. Gente, ninguém esquece, sabe? Ninguém esquece. Me desculpa, se você vai para um reality show, e você fala que você... Como nesse Big Brother já falou cada absurdo, tipo o Filipe Pior e a Mari. O Filipe Pior falando que os pedeiros pegavam os animais e faziam aquilo que você já imagina, né? Pessoas como... Falas racistas como a Manu falou. Mesmo que eu acho que no caso da Manu não foi com tanta intenção. Mas tem o mesmo peso, sabe? E a Ivy falou isso no Babu. E outras coisas mais. Sabe? Você vai para o Big Brother, o mínimo que você tem de ter é respeito para as outras pessoas. E, gente, ninguém ganha prêmio assim. Eu não tô falando que você deve ir para o Big Brother e ser uma pessoa totalmente diferente. Se você é racista, se você é preconceituoso, você deve disfarçar o que você é com medo das outras pessoas. É bom, a gente sabe que as pessoas acabam não... A máscara não aguenta muito tempo. Acabam mostrando. Mas é um absurdo as pessoas falarem que elas não pensam, elas não pensaram. Elas pensaram sim. Ninguém... Gente, você tá no Big Brother, você tá sendo vigiado 24 anos. Após um paredão, a pessoa chegar e ficar falando, a torcida da Marcela, que não foi porque elas quis. Bem, para encerrar esse papo, eu vou botar o vídeo e você tira as suas próprias conclusões. Foi racismo ou não foi racismo? O mais triste de tudo isso, pelo menos o que me deixa mais triste, é ver a Thelma se rebaixar tanto com a Marcela, que é uma pessoa que claramente não é tanta amiga dela do jeito... A Thelma é amiga da Marcela, mas a Marcela não é amiga da Thelma. Isso todo mundo percebe. Tanto que no pódio, ela botou, se não me engano, a Gisele e o Daniel, que antes do Daniel era a Thelma. Quando a Thelma tava naquele negócio todo triste, com o Daniel, a coisa toda, a Marcela tava com a Fraislane. Tava apoiando a Fraislane. Dando cola à Fraislane. Quando a melhor amiga dela tava lá no monstro, sendo consolada pela Rafa e a Manu. Ficaram revoltadas com a Marcela. A Marcela tá se queimando. Mas agora eu quero saber de vocês aí. Assustam o vídeo e falam o que vocês acham. Com respeito, tá, gente? Por favor. Não comentem o que vocês querem muito assim também não, porque talvez o YouTube retira, se for, se tiver muito xingamento no comentário. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Então, eu acho que esse que a gente tem aqui pra enterrar é mais fácil. Tem um pedacinho da grama que já tá solto. É só a gente levantar e enterra o corpo do bambu. Ai, que horror. Eles devem achar que a gente fala isso, né? Eles devem achar que a gente fala isso. Raquel, Zé, eu acho que a asfixia é mais fácil. Mete a almofada na cabeça durante a noite. Não, a Maria vai ficar se coisando muito. Que horror. Que horror. Mas é isso que eles devem pensar que a gente fala deles. Bichinho. Acho que o envenenado é melhor. Será o fim das fadas sexatas? Eu acho que esse fim já começou bem antes, né? Tchau. Tchau.